Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um artista plástico produz suas obras a partir de materiais recicláveis. Ele dispunha de quatro pedaços de madeira, todos com o formato de um triângulo retângulo isósceles com hipotenusa medindo 10 cm de comprimento. Com o intuito de minimizar o desperdício de material de cada triângulo, ele extraiu o maior disco possível e construiu o painel mostrado abaixo. A área total coberta pelos quatro discos é... aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá! Eu vou já explicar a figura que eu fiz para representar a situação. O enunciado pede a área total coberta pelos quatro discos. Basta calcular a área de um disco e multiplicar por quatro. O enunciado diz que ele dispunha de quatro pedaços de madeira, todos com o formato de um triângulo retângulo isósceles com hipotenusa medindo 10 cm de comprimento. Aqui está a representação de um triângulo retângulo isósceles com o do enunciado. Vamos marcar aqui o ângulo de 90 graus. Aqui temos os dois lados de mesma medida, os dois catetos. Vamos representar por x a medida de cada um deles. Aqui nós temos a hipotenusa, cuja medida corresponde a 10 cm. Vamos trabalhar agora para determinar o valor de x, pois esse valor é uma informação importante no contexto do problema. É útil lembrar que um triângulo retângulo isósceles corresponde à metade de um quadrado. Isso pode facilitar os cálculos. Eu vou desenhar aqui para que você possa observar melhor esse quadrado. Naturalmente, os outros dois lados aqui do quadrado também têm medida x. 10 cm é a medida da hipotenusa e também é a medida da diagonal do quadrado. A diagonal de um quadrado tem medida igual ao produto da medida do lado por raiz quadrada de 2. Então, x vezes raiz quadrada de 2 é igual a 10. Multiplicando os dois membros da equação por raiz quadrada de 2, a gente vai simplificar os cálculos. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que vale 2. Então, ficamos com 2x do lado esquerdo. Do lado direito, apenas repito o que já temos. Dividindo os dois lados da igualdade por 2, ficamos com x igual a 5 raiz de 2. A unidade de medida é centímetros. Vou substituir x aqui e aqui pelo seu valor. Beleza! Agora vou apagar o que não precisamos mais. Ótimo! O enunciado diz que, com o intuito de minimizar o desperdício de material de cada triângulo, ele extraiu o maior disco possível. Esse maior disco possível corresponde ao círculo inscrito no triângulo. Para calcular a área de um círculo desses, basta conhecer a medida do seu raio. Para nossa alegria, podemos trabalhar com a área do triângulo e determinar a medida do raio do círculo inscrito nele. Por um lado, a área de um triângulo pode ser dada por base vezes altura sobre 2. Por outro lado, a área de um triângulo também pode ser dada pelo produto do semiperímetro pelo raio do círculo inscrito nele. Usando essas duas fórmulas para a área, vamos determinar a medida do raio. A medida da base corresponde a 5 raio de 2 centímetros. É a medida desse cateto aqui. A altura corresponde à medida desse outro cateto aqui. Então, vezes 5 raio de 2, aqui de novo. Tudo isso sobre 2. A área é igual ao produto do semiperímetro pela medida do raio do círculo inscrito. O semiperímetro é a metade da soma das medidas dos lados. 5 raio de 2 mais 5 raio de 2 é igual a 10 raio de 2, mais ainda 10 da hipotenusa. Essa é a soma das medidas dos lados. Vamos dividir por 2, pois estamos falando do semiperímetro. Isso tudo multiplica a medida do raio do círculo inscrito. Podemos determinar o valor de R resolvendo essa equação. Esse 2 vai embora com esse 2. Raio de 2 vezes raio de 2 é igual a 2. 2 vezes 5 é igual a 10. E 10 vezes 5 é igual a 50. Do lado esquerdo da igualdade, ficamos apenas com 50. Do lado direito, podemos colocar 10 em evidência. Aqui está, daqui vem raio de 2, daqui vem 1 e ainda temos R. Vamos trazer a brincadeira para cá. Dividindo agora os dois lados da equação por 10, esse 10 aqui vai sumir. Ficamos apenas com raio de 2 mais 1 vezes R de um dos lados da equação. Do outro lado, dividindo por 10, ficamos apenas com 5. O fator raio de 2 mais 1 pode aparecer do outro lado dividindo 5. Então, R é igual a 5 sobre raio de 2 mais 1 centímetro. Vou apagar um pouco. Se você precisar, volte o vídeo. Agora, lembre-se que a área de um círculo é igual a π vezes o quadrado da medida do raio. Como temos 4 círculos ou discos, vamos multiplicar por 4. Bom, ficamos com 4 vezes π vezes o quadrado da medida do raio. 5 ao quadrado é igual a 25. E o quadrado de raio de 2 mais 1 é 3 mais 2 raio de 2. Se você precisar, verifique. Agora, 4 vezes 25 é igual a 100. Então, ficamos com 100π no numerador. Vou apenas repetir o denominador. Observe que os itens não estão nesse formato. Vamos racionalizar, então, o denominador. Basta multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Nesse caso, 3 menos 2 raio de 2. No denominador, ficamos com um produto notável. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, que resulta em 9 menos 8. No numerador, ficamos com 100π vezes 3 menos 2 raio de 2. Já que 9 menos 8 é igual a 1, podemos ignorar o denominador. Nossa resposta é, então, 100π vezes 3 menos 2 raio de 2. Deixa eu apagar isso aqui. A unidade é centímetros quadrados. O item correto é o item A de aprovação. Uma questão um pouco trabalhosa, mas eu espero de coração ter ajudado. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, o telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho